Quando um povo encontra seu destino Perfeito e a razão diz não tem jeito Acredito em quem trabalha A felicidade está aqui tão perto Querendo dizer de coração aberto Valeu a pena sim valeu A cidade reconheceu o trabalho que se fez Quem tem força e coragem já tem a passagem Pra seguir viagem e vencer outra vez Ferreira achou seu caminho Ferreira encontrou sua sorte Ser Ronaldo é amor ao trabalho Coração bate mais forte Ser Ronaldo é respeito da gente Ser Ronaldo é a vontade do povo Vinte e cinco é feira pra frente É vitória de novo Quando um povo encontra seu destino Quando acha seu caminho Inscreva-se no nosso canal